Oi, 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 tudo bom? A peçanha cantando. Se eu chegar mais perto, ela já vai parar, mas, ó lá. É o Silvestre, ó, ó lá. Ó o cantor. Essa fofurinha aqui a gente ganhou. Tá gra... Não é coisa linda? Oi, fovula! Vamos sair um pouco? Galera, hoje eu vou tentar tirar um pouquinho dessa turma aqui, ó. Que tá nessa gaiola aqui, vou tentar tirar aqui fora. E explicar sobre a anilha pra vocês um pouquinho. Ó as fofurinhas adoram os brinquedos da toca do furão. Adoram. A ridinha, o aspiral, acabou de sair. O balancinho, eles vivem aí, esses dois aí. Os dois balancinhos, eles adoram. Essa bolachinha aqui de descanso de pés também, eles adoram ficar aí. Não é lindo? Vamos sair? Vamos sair, então. Tchau, tchau. 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 Será que eu consigo? Quanto tempo que essas calopsitas fiquem aí sem pular? Se elas pular, não liguem, tá galera? A maioria aqui tá com a asa grande, então eles ficam voando aqui, a gente fechou aqui em cima, porque eles ficam super voando aqui, eles tão adorando. Tão curtindo muito esse rolê. E o Patu tá aqui no chão, o Patu, quem me conhece, quem me conhece não, quem segue a gente no Instagram, já viu o Patu. O Patu, ele não tem rabinho, ele não vai deixar eu pegar ele agora. Ele tá sem rabo, você vai ficar parecendo um pato, eu coloquei o nome dele de Patu. Mas olha o que eu tinha colocado aqui embaixo, nas fotinhos, mas depois eu pego eles pra vocês verem. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Anília, que muitos me perguntam. Ó, já tá quase uma lapela isso aqui, então ó, que boas. Eu vou comprar outro microfone, galera, esperem, mas ainda não tá dando, né? Então vamos com calma. Então vamos falar um pouquinho. Vem cá. Vem você aqui, vem. Focorinha. Ó, ele tem a Anília no pé, tá vendo? Aí muitos me perguntam, mas por que você põe Anília? Precisa de Anília? Minha avião tem, vai dar alguma coisa? O Ibama vai me pegar? Gente, calopsita. Calopsita não precisa de Anília. Anília, a gente coloca porque a gente é associado na FOB. Então a gente pode fazer campeonato lá, pode participar dos campeonatos, pode participar de eventos. E essa Anília tá escrito FOB, tem a numeração do criador. A cor da Anília, todo ano troca. Então cada cor é um ano diferente. E fica como marcação também, né? Pra você poder acompanhar as suas aves, seu plantel, saber quem é filho de quem, qual casal que tá junto. Ai, favorinha. Então, pra calopsita ficou mesmo com uma marcação e um jeito de você poder competir no campeonato da FOB. Então, mas é só por isso. Calopsita mesmo não precisa de Anília. A gente tem aqui, mas é só em alguns também. A gente tá colocando mais nos reversos só. Reversos são os que tem a marca mais na linha. E quanto menos marca tiver no corpo, mais assimétrico por aqui, mais ele tem pontuação alta. Então é por isso que a gente coloca Anília. Não é porque precisa nada disso, porque muitos de vocês ficaram preocupados, né? Mas não, calopsita, fiquem tranquilos, que não precisa de Anília, tá bom? É só a marcação mesmo. Agora outras aves, aí eu vou gravar outro vídeo falando que as outras aves, no caso, tipo, Silvestre precisa de Nota e Anília. Os Exóticos precisa de Anília. Mas eu gravo outro vídeo especialzinho falando das outras aves. Hoje eu quis fazer mais as calopsitas, porque muitos me perguntam. Logo eu faço dos Agapornis também. E pra ficar um vídeo não tão muito grande pra vocês assistirem, pra ficar legal. Então espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí, se ainda não for inscrito no canal, já se inscreva. E compartilha esse vídeo pra mostrar pra turma que não precisa de Anília. É só uma marcação, pra vocês não ficarem preocupados, tá bom? Fala, tchau pra galera. Vou mostrar a galerinha ali, que tá na escada mais de pertinho pra vocês também. Mas fala, tchau, lá, fala. Fala, não esquece o like, galera. Fala. Fala aí. Gente, vocês lembram dessa pessoinha? Que eu falei que queria muito ficar? Então eu fiquei. Ainda tá sem nome. E o Renato ainda não deixou ficar 100% ainda. Mas eu tô tentando convencer ele. Então deixem o nome aí que vocês sugerem deixar pra ele. Eu acho que é um machim. Mas deixa sugestões de nome aí pra mim. Pra eu convencer o Renato pra eu ficar com essa fofurinha. Ele é muito manso. Gente, o peito dele tá sujo, mas não é sangue, viu? É melancia. Opa, 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 opa. Sustou com o microfone? Olha, tá tudo sujo. Tá inteiro sujo. Mas é melancia, juro. Quer subir na melancia? Quer tomar banho de melancia? Nunca vi isso? Nunca vi que ele ia tomar banho de melancia, gente. Nunca vi, nunca vi, nunca vi. Não se deve tomar banho de melancia. Vocês já deram melancia pra ave de vocês? Beterraba? Fica a coisa mais linda do mundo. Mas é bom pra eles. Eles têm que comer, né? Então eu deixo. Tem ele aqui a todo. Vai. E você? E você? Deixa eu fazer carinho? Um gregalinho? Um gregalinho? Um gregalinho? Ó, vocês dois. E esse pezinho aí? E esse pezinho pra cima? Vai cair aí, ó. Eu vou pegar o patu pra vocês verem. Pera aí. Ó, esse é o patu. Agora que tá começando a nascer o rabinho dele, tá vendo? Mas ele tava totalmente sem. Totalmente mesmo. Ele parece um patinho. Parece uma galinha. O nome dele tá ficando patu. Né, lindão? Deixa eu pôr você aqui no... Opa, 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 ó. Pula aí. Fica aí. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. E não esquece de compartilhar o vídeo e deixar aquele like, tá bom? Tchau!